E aí galerinha do canal, sou o Vídeo Doido, é nóis, tamo junto, feliz 2018 pra vocês, tenho certeza que esse ano vai ser maravilhoso, vai ser repleto de felicidades e vocês vão conseguir alcançar todos os seus objetivos programados por esse ano que tá vindo aí com tudo né, então é nóis galera, tamo junto se você tá se perguntando se sou eu que posto os vídeos, eu que subo os vídeos pro canal, sim, eu que administro o canal eu que acordo cedo, basculo a internet atrás de vídeo pra vocês, sempre tento colocar os melhores vídeos, os vídeos mais novos, nada de vídeo antigo só virar o novo aí pra vocês ficarem atenados, tá ligado, quando aquele amigo seu for te mostrar aquele vídeo, você vai falar vixi mano, esse vídeo aí eu já vi já mano, sou inscrito no canal, sou vídeo doido, tá ligado, porque aqui é só vídeo doido galera então é isso aí, um feliz 2018 pra vocês, esse ano vai ser muito bom e esse ano promete galera, vamos ver se a gente consegue bater a marca de mil inscritos aí, pô, tô super feliz, o canal foi criado no dia 17 de outubro agora no final do ano já estamos com mais de 200 inscritos né, vamos ver se a gente consegue bater mil aí até o final de 2018, antes de entrar 2019 aí, que vai ser, eu vou ficar feliz demais na vida é nóis galera, compartilha essa ideia aí, tamo junto, feliz 2018 pra vocês e muita fé em Deus que vai dar tudo certo